O cara abandonou a partida, velho. O cara abandonou a partida, velho. Toda hora pica a caverna aí, ó. Liga, liga, liga. Vamos lá. Crava, crava, crava. Boa. 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 Bora, rapaziada. Vamos tentar jogar esse jogo sério aí, Tó. Eu acho que aqui não vai passar, não, amorzinho. Eu acho que não vai passar, não. Só falta esse mangô. Ah, não. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Pode fazer até 3B, mano, se quiser, velho. Mas faz 2A aqui, assinante e TEP. Vamos tentar jogar esse jogo sério, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Conteúdo exclusivo de CSGO aqui. Com qualidade de conteúdo. E aí, caverna? Tem mais caverna? Palácio. O que é isso? Que brisa, mano. Nossa. Os caras estão na... Boa. Confira. Os caras veem quente, mano. Mano, deve ter um AFK lá, cara. Dos carpete de pausa. Eu devo usar, velho. Ai, o cara foi, mano. Que susto, mano. Devia ter esperado um pouquinho, velho. Passando L. Liga, liga, liga. Liga, liga. Dois meios. Boa. E dois tiros, velho. Mais um. Liga, liga. Tô virando pra ar, mano. Entrou jungle? Eu já peguei. Eu já peguei. Matou? Matou? Mataram. Eu peguei. Eu peguei de novo, velho. Foi mesmo. Acho que dá pra... Boa. Eu tô passando abaixo aqui, velho. Tá, meio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, já? Beleza. Boa, time. É isso, mano. Nice, velho. Você é louco, mano. Deu bom, velho. Eu dei dois tiros no outro. Dei dois tiros no outro. E ainda ganhei mais um ainda. Que coisa boa, velho. Não sei, velho. Esse aqui ele comprou. Delícia. Pegou duas do chão e você compra ainda, mano. Aí é foda. Economia ótima. Valeu, mano. Eu não queria dropar alto pra você, velho. Então, filho. Eu dropei a Alpi. Tem mais. Peguei um. Subiu, liga. Então, mano, eu dropei a Alpi. Mano, foca no game aí, velho. Amaral. Cala a boca, velho. Quem falou isso aí? Quem falou isso aí? Azul, ia. Deixa eu falar sozinho com o vento. Que ele é... Boa. Peguei um B. Era só. Dois B. Dois B. Dois B. Dois B. Ele não entendeu nada, velho. Não entendeu nada. Tem meio, tem meio. Vou bangar meio se eles abrir. Banguei. Tá meio. Tá cadeira pra carroça, velho. Aqui tá rato, velho. Ela tá maior. Tava na B, mano. Esse cara vai querer entrar pra B, não é, não? Eu acho que esse cara vai querer entrar pra... De caverna. Agora que agora eu tenho que upar, mano. É agora que eu vou upar, velho. É focar pra como? Levar o profite pros irmãos, mano. Vambora. Puxar outra W aqui, velho. Tem W, atrás. Lara aí, Lara aí. Cega bem, Lara. Cega. Ó, vem picar. Tem cagando, mano. Você pegou a AWP, RTK? Não, não. Tem... Tem meio? Ah, tá, tá. Deploying flashback. Cega. Avançado já no banco? Ah, cara. Fica bem armeado. Palácio. Tem caverna. Apê, 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 apê. Capete. Boa, mano. Isso aí, velho. Cheguei. Tem rato aqui, velho. Isso eu sei que tem rato. Vem, vem, vem. Dois, vem, vem. Dois, vem. Peguei. Ah, não pega, cara. Não pega. Ah, não, velho. Que isso, mano. Não pegou o tiro. Eu já acerto três flicks. Agora eu vou acertar um tiro normal. Não acerto. Aí. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tá bom. Tá bom. Não. Vê. 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 Boa. Boa. Tem um tecado, velho. Tem um tecado. Nossa, como assim, velho? Ô, meu Deus. Tá lá na van. Scout, passou. Passou. Não tá lá. Boa. É seu, pista. Boa. Dropa, dropa. Ganhou. Boa. E toda a arrabe que a casa vai, né? Liga, liga, liga. Vamos lá. Crava, crava, crava. Boa. Boa Tomou, hein Tomou ela Tomou ela, boa Que isso, mano Os amigos Tem uma arma ali, velho Meu Deus E olha que nem é nem a Confia no DN, confia no DN Mas é forte, mano Mas pega tudo Ah, 2B, 2B, 2B Alpi, AK Ah, pinei, velho Boa Boa, reteiro Você é longo, vai Galera, deixa o like aí, se inscreva no canal Pro amigo, entendeu Palácio Boa Olha o palácio Peguei Peguei Tô certo Tá bem, não Esse cara, velho O cara não está escondido, maneiro Tá bem, mas O cara não está escondido, mano Aí não, velho O cara rushou na ligue e foi, velho O cara abandonou a partida, velho O cara abandonou a partida, velho Não, 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 não. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. O cara chutou lá, velho. Coitado, mata na faca. Ah, tinha que ter matado na faca, velho. Vamos embora, velho. Vou sair da batida, velho. Nego dando a vida. Vamos embora. Traga comigo. Top, velho. Vamos lá, vamos lá. Quick Sticks. Não pode ser eu queira jogar, velho. Tô ali. Não pode querer jogar, não. Agora é foda. Ele, ele, ele. Ele tacou. Ele tacou velho, ele tacou velho. Pega a faca, pega a faca. Boa. Lambeu, lambeu. Lambeu ele, lambeu. Uuuu. Nossa. Pegando na faca sem bala, ó. Tiltou. O cara tá tiltado, velho. O cara tá tiltadaço lá. Fizemos os caras tiltar lá do outro lado. Tiltou. Vai lá, ó. Ele vai abrir de novo, ó. Dá ele aqui, dá ele aqui. Ó. Ele vem forte. Jungle aí, mano. Calma. Ah, Jungle. Acertei já, acertei já. Será que o cara tá bravo? Será que o cara tá bravo? Meu, agora é 10. Olha, aquele, aquele ali é bom. 1 barra 16, velho. É foda. Vamos. Vamos. Vamos lá. Olha o AKRT aí. Maravilha, ó. Vou pôr mais adesivo desse guarda de sense aí. Fica top demais, velho. Uhum. Vou dar a vida, filho. Vou dar a vida. Vou... Smocar. Fazer bangzinho e tudo, velho. Vambora, velho. Vamos dar... Vamos dar a vida, velho. Liga, 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 liga. Então você quer correr, então? Nossa, cê da puta. Ah, fui engolido. Que nem bote. Fica ganhando de arma. Olha que... Mx10 bonitinha. Tem dois aí, dois aí. Valeu. Tem... Mano. Quanto que vale essa Mx10 aí? Ah não, mas é Mx10. Acho que fica mais bonito. Tome. Vai pra cá aí, velho. Vai pra cá, picar aí, velho. Vai pra cá, picar aí, velho. Flashbang. 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 Boa, você está na sala. Ainda não tem uma HZ. Você está na sala. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Opei Valeu rapaziada Aí ó Aí em cima Como é que fica na patente baixa dessa? Tchau